Senhor presidente do exercício, nobre vereador Moisés Rossi, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Nós estamos percebendo que parece que a coisa está esquentando, parece que o caldeirão está fervilhando. Mas quando ferve demais, derrama. Derrama. Se derramar e tiver óleo, tiver fogo embaixo, vira um inferno, viram labaredas. E se derramar água, apaga o fogo. Então, em qualquer situação, o fervilhar desenfreado não é bom. Ele pode ser incendiário ou ele pode levar realmente a um esfriamento total. Falou-se aqui em situações com colorações partidárias. Eu digo que nós temos que ter situações com colorações pró-cidade. E não colorações partidárias, mas colorações pró-cidade. Nós observamos que não só em Bauru, mas no Brasil inteiro, falta uma atenção especial para a questão de projetos. Isso é sabido de todos nós. Ontem, já bem tarde da noite, eu assistia a uma entrevista de uma geneticista famosa aqui do país, dizendo da preocupação com a zika e que o Brasil precisava tomar algumas atitudes. E que a atitude do Brasil, o Brasil todo, conjunto todo, a União, investiu 100 milhões de reais para pesquisa com a zika. E o estado de Nova Iorque, onde nem tem zika, só o estado de Nova Iorque investiu um bilhão de dólares para pesquisar a zika. Então, veja, veja, é uma questão realmente de postura, é uma questão de escolha de caminho. Então, a questão de termos ações não com colorações partidárias, mas pró-cidade, é uma questão de escolha de caminho. É uma questão de escolha de caminho. Eu disse aqui, por várias vezes, que Bauru é um berço intelectual com muitas universidades. Foram inúmeras as vezes que eu disse que dever-se ir buscar esse capital intelectual e agregá-lo, chamar a sua responsabilidade, que a universidade tem esse papel e o faz quando é chamada a atenção, para poder participar de um bom desenho para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos aqui em Bauru uma faculdade de Ciências da Tecnologia, um colégio técnico, e temos pouquíssimos departamentos informatizados. Tenho certeza que a universidade o faria com clareza, com tranquilidade. E também temos que ter claro aqui que não precisamos buscar coisas megalomaníacas. O que adianta me dar um carro que anda a 200 quilômetros se eu só posso andar a 110? Ele só vai custar mais caro. Então, projetos, atitudes que tenham o pé no chão, mas que tenham começo, meio, fim, seriam muito bem-vindos para melhorar a gestão, não só de nossa cidade, como de todo o país. Vemos o nobre colega, doutor Raul, falando dos semáforos com células fotovoltaicas. Já disse aqui também várias vezes, inclusive quando da reforma da Praça Rui Barbosa, que deveria ter uma iluminação da praça por captação de painéis de energia solar. Nós temos que caminhar. O Brasil é um dos países de maior índice de luminosidade. Natal só perde para Atenas, em termos da incidência do raio solar. É praticamente perpendicular, maior aproveitamento. Vemos aqui o nobre colega Renato Purini, que a gente cumprimenta pelo retorno à casa, que nós o cumprimentamos pela sua passagem, a sua desenvoltura de frente à Secretaria de Desenvolvimento. E que também nós falamos aqui, logo no começo, que deveria ter em nossa cidade, como nós temos o Poupa Tempo, uma empresa fácil. Onde o empreendedor começasse de um guichê, passasse para o outro e saísse com a sua papelada praticamente encaminhada. E a gente fica contente de ver que as pessoas começam a pensar diferente. passamos por um momento difícil, um momento difícil, um momento num país sem dinheiro, aonde as questões terão que ser resolvidas com muita criatividade, com muita criatividade. Passamos por um momento aonde as pessoas não se sentem representadas pelos partidos nem pela classe política, a grande maioria. E tem que existir o resgate dessa situação. Passamos por um momento onde temos muitas siglas partidárias no nosso país. Por isso que existe a permissão das pessoas caminharem, e muitas pessoas caminham de forma tranquila, porque é quase impossível que você tenha ideologias muito bem definidas quando você tem uma matiz muito grande de partidos. Mas eu acho que está na hora de resgatar essa situação. De resgatar. Acho importante, e a gente é muito pequenininha para dizer isso, mas deveria existir um estímulo muito grande para as fusões partidárias, e não para as criações de novos partidos. Isso seria muito interessante. Mas fica aqui a questão dessa vereadora de dizer que precisamos de ações pró-cidade, e não ações de coloração partidária. Na saúde, infelizmente, passamos quase quatro anos e poucas inovações vimos. Um minutinho só, colega. Sempre disse aqui que eu... achava que a Fundação de Saúde não iria ser utilizada para resolver os problemas da cidade, e que eu sentia isso, que eu gostaria muito que fosse o canal. E acho que foi subutilizada. E nós estamos passando por uma situação, mas que o país inteiro passa. Mas não é porque o país passa que o Bauru tem que passar. está aí uma ferramenta que foi dada ao gestor e que nós esperávamos que ele a utilizasse de uma melhor forma. Me honra com a parte, senhor amigo, colega. Apenas para seguir essa mesma linha, vereadora, eu ouvi a fala do vereador Sakai, eu acho que ele está coberto de razão até de ter a sua ênfase emotiva no fato, mas é importante que nós também vamos nos números. A senhora acabou de dizer que a Fundação de Saúde está subutilizada, também acredito nisso. Agora veja o número que eu tenho para passar para a senhora. A Secretaria de Saúde hoje tem 80 cargos que precisam ser repostos. Eu não estou dizendo para contratar mais gente, porque nós abrimos mais pontos de atendimento. 80 pessoas que por algum motivo deixaram de exercer o seu cargo precisam ser repostos nos seus cargos e não estão lá. Você não tem as pessoas lá para repor. 80. E esses 80 nós estamos falando em maqueiro, motorista de ambulância, enfermeira, técnico de enfermagem, são pessoas todas de linha de frente. Inclusive, médicos pediátricos que prestaram concurso ainda não estão podendo ser chamados. Aí já passa a ser uma coisa mais executiva. Nós temos que ter uma liberação para fazer essa contratação, porque senão não tem como fazer saúde sem gente. 80 pessoas só para repor o quadro. E nós sabemos que precisaríamos de muito mais gente para poder dar aquilo que a população precisa. Bom, nobre colega, acho que com relação à colocação do senhor, eu acho muito interessante. Então, nós temos que cobrar do secretário de Saúde por que não foram repostos os 80. Por que não se priorizou a reposição dos 80? Porque cabe ao Executivo, na verdade, é dimensionar tal situação. Cabe ao Legislativo cobrar que se faça, mas o Executivo executa. Então, eu sinto dizer, com todo o carinho que tem pelo nosso secretário, que ele subutilizou a fundação e que ele precisava ter feito um planejamento mais adequado para que houvesse a reposição do seu quadro funcional. sei das dificuldades que um serviço público tem para fazer as reposições, mas faz-se necessário que se façam projetos de pequeno, médio e longo prazo. E, dentre eles, você tem que prever o que vai acontecer de aposentadoria, de férias, das licença-prêmios, para que esses cargos não fiquem vazios. Mas o mais importante de tudo é a gente pedir que realmente se tenha um carinho muito especial, apesar de toda dificuldade, para que haja reposição dos cargos que V. Exª mesmo nos colocou aqui. Muito obrigada. Agradeço, Sr. Presidente.